Bom, hoje é o dia finalmente da instalação do motor e da gente preparar todos os detalhes para a primeira partida. Nossa intenção no final desse vídeo é dar a primeira partida. E o Alan, ele passou aqui hoje cedo para que a gente, porque eu encomendei alguns Ventures com ele, a gente não vai conseguir dar a partida com o 25, 26 que a gente tem nela. Então o Alan providenciou 4 toneados, 28. Então aproveitando que ele ia vir aqui para trazer, ele me ajudou a gente encaixar o motor e com o Alan é 10% do tempo do que se eu tivesse só com a Cátia ou só com a Bianca. Então a Bianca vai ter oportunidade de mostrar mais do que tem instalado o motor. A gente teve um pequeno problema de interferência do volante do motor na caixa do câmbio. Eu já tinha feito um desbaste da mesma forma que a gente fez no Fusquinha do Sênio, porque é uma caixa de câmbio do 1300 mais antiga, e então quando você coloca o volante maior do 1600, ele acaba dando uma interferência ali. Então a gente encaixou, viu que estava pegando um pedacinho mesmo depois do desbaste, aí a gente afastou o motor e eu consegui dar uma pequena usinada ali com a retífica e agora está tudo perfeito. Então aproveitando, e como o Alan está aqui, está curioso para ver como que vai ficar o resultado, a gente montou parte do escapamento já com o abafador. E a Bianca vai ter oportunidade de mostrar em detalhes aí como ficou muito legal a posição, a estética desse abafador, eu gostei bastante. Eu acredito, isso daí a gente ainda está em discussão dentro de casa com a Cátia principalmente, que eu preciso dar a partida com a vovuzela. E não porque eu quero atormentar, porque eu quero ficar ostentando, fazendo barulho. É porque provavelmente depois da primeira partida, depois de uns 40 minutos, a gente vai ter que regular a válvula. E se a gente puder considerar que existe alguma desvantagem desse escapamento aqui, é justamente isso. Você não tem acesso à tampa de válvula do lado direito do carro, porque o silencioso fica bem ali na frente. Então qualquer regulagem que a gente precisar fazer ali vai ter que tirar todo esse conjunto. Apesar de que é bem fácil, porque não é só o escapamento que é de inox, os parafusos, as conexões aí são. Então não vai ter perigo de enferrujar mais para frente, ou alguma coisa do tipo. Mas eu tive que posicionar o escapamento, porque agora a gente vai precisar passar as mangueiras de óleo. Eu prefiro fazer o desenho aqui na lousa, porque olhando embaixo do carro talvez seja um pouco confuso. Eu confesso que até para mim e para o Alan, a gente estava discutindo isso daí agora há pouco lá, fica difícil a gente visualizar todas as ligações. Então basicamente o que a gente tem é a bomba de óleo com a entrada e saída, a saída aqui embaixo. Então a gente vai precisar fazer essa mangueira, que eu vou chamar ela de número 1. Ela leva o óleo para o filtro, porque é um sistema full flow, que significa que todo o óleo, antes de chegar nos pontos que vão ser lubrificados no motor, ele passa pelo filtro. Não é só o excedente da pressão que vai passar pelo filtro, não, é todo o lubrificante passa por aqui. É um sistema mais eficiente que tem, mas sem dúvida consome uma energia mecânica para deslocar toda a massa de óleo pelo circuito, ainda mais que a gente tem um circuito relativamente grande. E esse é um dos motivos pelo qual também a gente pretende usar o óleo 5W30. Então essa primeira mangueira, ela entra no filtro de óleo, o óleo sai filtrado, saindo filtrado ele vai entrar na válvula termostática, que eu já expliquei o funcionamento, mas basicamente ela vai fechar essa comunicação aqui quando ela estiver quente, vai obrigar o óleo que chegou na termostática ir para o radiador, voltar para a válvula termostática, e aí sim ele vai voltar para o motor. Então a gente vai colocar assim, 1, 2, essa mangueira a gente vai chamar de 2, que vai devolver o óleo para o motor, e aqui a gente vai chamar de 3, e de 4. Então basicamente a gente vai ter 4 mangueiras. Então, Tonal, você esqueceu essa daqui. Essa daqui na verdade a gente vai fazer uma conexão metálica para manter essa peça solidária aqui no suporte do filtro. Na minha visão ali foi eu acho que a melhor solução que a gente encontrou. Então, eu espero que, eu não só espero, mas quando a gente começar a andar com o carro a gente vai ver se realmente essa foi a melhor solução de todas. Bom, o acesso aqui visual e físico é bastante restrito, mas a gente tem aqui o suporte do filtro, um suporte muito parecido, não idêntico ao que a gente usava antes. O que eu coloquei foram esses tipos de conexões aqui, que depois que eu dimensionar o tamanho das mangueiras, a gente vai levar na loja das conexões, e a gente vai conseguir prensar. Aqui a gente tem a entrada do óleo para o filtro, então essa daqui seria a mangueira 1, que vai vir ali da bomba de óleo. Aqui em cima a gente tem a mangueira número 2, a que vai devolver o óleo para o motor, o óleo filtrado, refrigerado e pronto para lubrificar. Aqui, eu não sei se a Bianca está conseguindo mostrar, a gente tem o corpo da válvula termostática, então se o óleo estiver frio ele vai circular direto daqui para cá, ele vai pegar um atalho. Se estiver quente, vai ser fechada essa parte intermediária aqui, o óleo vai circular por essa mangueira que eu estou com a mão, que é a número 3, ela está indo lá para trás no radiador, e vai voltar por essa daqui, que é a número 4, e que eu já cortei antes de instalar o motor. Então o que a gente vai fazer agora, a gente vai passar a mangueira número 1 e número 2, e esse é o motivo principal pelo qual eu já montei previamente o escapamento, para a gente conseguir saber exatamente por onde ela vai passar, para ela não ficar nem muito comprida e nem muito curta. O Alan cortou a mangueira para a gente, então essa daqui por exemplo, ela vai pegar na saída da bomba, essa daqui é a número 1, e ela vai fazer um contorno aqui, e ela vai encaixar na conexão que vai levar o lubrificante para ser filtrado. Bom, então tudo que a gente tinha desenhado ali na lousa, já está aqui em cima da bancada. Então a gente tem aqui as mangueiras número 1, número 2, e eu sei identificar isso pela flange aqui, um pouquinho menor do que as outras, que essas aqui vão direto na bomba de óleo, e aí aqui finalmente a gente tem a 3 e a 4, que são as conexões que levam para o radiador de óleo, e depois devolvem o óleo já refrigerado. Bom, aqui está pronto, particularmente eu achei bastante interessante a estética, e eu acredito que a estética vai corresponder à qualidade das conexões que a gente tem aqui. claro que saiu bem mais caro do que se a gente fizesse com a tradicional braçadeira de aço ou de inox ali. E aqui para facilitar a visualização, a entrada do óleo que vem da bomba de óleo, passa pelo filtro de óleo, volta por aqui, entra na termostática, se a válvula ela tiver com todo esse espaço aqui se comunicando, não existe diferença de pressão aqui, ela vai pegar o... a carga de óleo vai pegar o atalho, que é a saída direto, no momento que o óleo esquentar e essa passagem da parte superior para a inferior fechar, o óleo obrigatoriamente ele vai circular por todo o radiador. Por que eu estou falando tudo isso? Além de ilustrar como vai ficar o nosso setup ali embaixo do paralama, que depois que eu montar não vai mais dar para ver com tanta clareza, eu não vou dar a primeira partida com nada disso daqui, que eu vou fazer desmontar tudo isso daqui, vou pegar a mangueira 1 e 2, da forma que elas estão aqui depois que elas verem prensadas, e vou ligar isso daqui direto apenas no filtro de óleo, vou usar um filtro de óleo pequeno, para trocar ele imediatamente após a primeira partida, que deve durar uma meia hora, uns 40 minutos, se tudo correr bem. Bom, a gente foi com o Alan lá na loja de mangueiras, e o cara prensou tudo para a gente, e sem dúvida vai ficar um resultado, eu acredito que a altura do projeto do motor do Fuscat. Então isso daqui vai preso dessa forma, aqui a gente tem as duas mangueiras que vão para o radiador de óleo, a 3 e a 4, aqui a mangueira 1 e 2 que vão para a bomba de óleo. Por que eu estou mostrando tudo aqui fora? Eu não vou montar nada disso, eu vou desmontar isso tudo, porque eu vou usar somente na primeira partida, como eu já tinha comentado, o filtro de óleo com as mangueiras número 1 e número 2. Então, depois que eu desmontar isso daqui, a gente vai fazer a montagem provisória para a primeira partida. Agora que a gente já está com as mangueiras aí prontas, preparadas para a montagem, eu já posso tirar essa parte de escapamento, que eu coloquei só para ver se ajustava certinho, se estava tudo em ordem, e montar o escapamento em definitivo, porque aqui a gente faltou a gente montar com as juntas, e afinal vou dar partida com a vovuzela. o negócio é bruto, hein? O negócio é bruto, hein? Aproveitando a boa vontade do Alan que veio aqui, está morrendo de curiosidade para ver funcionar, infelizmente a gente não vai conseguir no dia de hoje dar a primeira partida, mas ele está me ajudando muito na montagem. A gente já montou aqui a vovuzela em definitiva, apesar de ser a última coisa para a gente conseguir ficar contornando o carro, a gente queria ver o resultado, não teve jeito. Então a gente vai fazer a montagem do radiador de óleo, das latas, com todo o cuidado possível, são detalhes que vocês já acompanharam no nosso canal previamente, então quando a gente tiver com tudo montado, a gente vai entrar em outros detalhes com vocês. Aproveitando o suporte técnico do Alan aqui, enquanto eu monto as latas do motor, ele está fazendo uma coisa muito mais produtiva, que é trocar o Venturi que a gente usava originalmente no Fuscatia por quatro Venturi 28, que eu acredito que sejam suficientes, pelo menos como ponto de partida, para que a gente alimente o motor aí na primeira partida. Quer ir montando essa? Não, quero ver você montar, está na mão de especialista hoje. Não podemos vacilar na primeira partida. Esse carburador é bonito demais, né? De todas as verbas que eu já mexi, a da ímpia, o acabamento dela, eu acho a mais bonita. É mesmo. Bom, o Alan está dando um tremendo trato aqui nos carburadores, e a configuração que a gente vai apostar para a primeira partida, 28 de Venturi e Giclê principal 160. Aqui não é que a gente teve uma epifania ou alguma coisa assim, simplesmente a gente consultou aquele nosso livro, e a recomendação é basicamente essa. Na verdade a recomendação ali é um principal 155, mas como a gente não tem uma broca 155, e a gente tem a 150 ou a 160, eu preferi usar uma medida um pouquinho maior, 5 pontos maior. Depois que o motor tiver rodado um pouco, ou já tiver talvez amaciado, aí a gente faz o ajuste fino. Mas francamente é preferível que o motor trabalhe com a mistura um pouco mais rica no começo, para manter a temperatura em níveis aceitáveis, do que se a gente tiver uma mistura muito pobre, principalmente no motor dessa configuração aí, a gente pode ter um superaquecimento e alguma falha logo na primeira partida. Colocar os difusores aqui, trabalhado aí pelo tonelar da primeira vez que você colocou elas, né? É, eu dei uma limada nele. Show de bola, bem trabalhado mesmo ele. Ok, amontamos o diafragma, falta para o Giclê de marchar lento. Colocamos um pouquinho de tiner, vamos ver se está injetando. E está injetando bruto, hein, Tonão? Tá. Bem sensível. O poscate merece todo o carinho, né? Bom, o Alan veio aqui para trazer só os Ventures na hora do almoço, agora já anoiteceu e ele me ajudou a adiantar muito o motor do foscate e a montagem e ainda ganhei uma limpeza e uma regulagem nos carburadores. Alan, obrigado pela visita. Parece que passa voando, né? 30 minutos aqui só. É verdade, na verdade a gente não planejou nada e quando a gente viu a gente já tinha começado a montar. Eu mesmo não ia nem montar hoje, mas acho que a ansiedade é contagiante tanto da minha parte quanto do Alan. Com certeza. Obrigado, Alan. Eu que agradeço, Tonão. Bom, eu continuei fazendo a montagem aqui das latas, nenhum segredo, a gente já mostrou isso várias vezes para vocês. E quando o Rodolfo mandou as peças, ele mandou esse par de espaçadores aqui para a capa da ventoinha. E é justamente para evitar que o ar saia por um espaço que vai ficar ali, porque o motor vai ter um curso maior, o motor fica mais largo, aquela história toda. E eu confesso que quando a gente não usou um calço de 2,5 embaixo do cilindro, usou um calço de 2, praticamente imaginei que a gente não usaria mais isso, não haveria necessidade. Mas eu vou pedir para a Bianca aproximar aqui. E a gente percebe um espaço que o espaçador vai entrar aqui perfeitamente. A função do espaçador é simplesmente evitar que o ar saia por aí. Bom, então se vocês lembrarem, a gente usou um calço de 1 milímetro aqui embaixo e ao mesmo tempo eu tirei 1,4 do cabeçote. Mesmo assim a gente conseguiu toda essa divergência e ela é igual dos dois lados. E eu vou atribuir a essa maior largura do motor pelo cabeçote ser diferente. A fundição do cabeçote ser diferente. Não é só a câmara de combustão que era maior, não é só as aletas que parecem mais reforçadas, mas provavelmente o diâmetro total, as medidas externas dele, acabariam sendo maiores do que uma peça original. Então a gente vai sim montar esse calço ali. Avancei até onde eu podia na montagem, a maioria das latas já estão posicionadas, o que eu não montei propositalmente. Nada da ignição, mangueira de combustível, apesar do tanque estar seco, ela está solta, sem velas e sem carburação, sem correia também para ficar leve. Então agora a gente vai fazer aquilo que eu considero a parte mais crítica de uma primeira partida, que consiste em pressurizar todo o sistema de lubrificação com o primeiro abastecimento de óleo que a gente vai fazer. Olha, eu sabia que eu não deveria ter colocado a vuvuzela porque ela está atrapalhando a minha movimentação aqui, ou seja, ela já está causando antes mesmo da primeira partida. O que a diferença desse motor para um motor, vamos dizer, original, com o sistema de lubrificação original, é que ali você coloca 2,5 litros de óleo, dá algumas voltas no motor e você já consegue pressurizar bem mais rápido. Aqui com todo aquele circuito de lubrificação que a gente planeja, vai demorar bastante para que o óleo circule. Como eu não vou superaquecer o motor agora e nem nada nesse sentido, o que eu optei por fazer? Esse atalho, então sai da bomba, vem para o filtro, volta para o motor, então eu vou montar um filtro que vai ser um filtro provisório para a primeira partida e aí sim a gente vai abastecer o cárter e a gente vai ficar dando a partida no motor da forma mais livre possível, sem vela, sem carburação, sem nada da ignição, para que ele simplesmente gire, não tenha compressão nenhuma e a gente consiga aproveitar a energia do motor de arranque para fazer com que o óleo chegue num primeiro momento no furo da cebolinha, aí depois que ele chegar ali a gente coloca o manômetro para ver a pressão, se está tudo em ordem. Bom, a minha escolha pessoal para esse motor foi um óleo menos viscoso do que normalmente a gente usaria, está indo naquela linha de minimizar as perdas aí e também de facilitar a troca térmica pela maior vazão do óleo e não necessariamente a pressão, a pressão a gente já tem garantido garantida por uma bomba de óleo maior do que a original e a vazão a gente vai tentar garantir com um óleo 5W30. A minha escolha pessoal foi pelo extremo, como eu já tinha comentado e eu tive a oportunidade na nossa visita no SEMPS de conversar com o engenheiro lá, o Eduardo, a respeito do projeto, apresentei para ele o projeto e ele achou bastante interessante e basicamente a, vamos dizer, o objetivo ali de minimizar as perdas usando óleo mais fino eu acredito que a gente vai atender aqui. Fora isso, a gente tem uma classificação aí superior, esse daqui ele é um, ele atende a PISN, quer dizer, é a vanguarda dos lubrificantes e como a gente já teve a oportunidade de acompanhar ele falando, uma classificação engloba sempre é anterior. Então, se o seu manual recomendaria uma SF, por exemplo, você pode usar a mais moderna que seja uma SN, a princípio respeitando a viscosidade que o manual determina. Aqui o que a gente está fazendo é uma exceção e por nossa conta e risco. Então, para que isso dê certo, eu vou ajudar o trabalho da bomba de óleo já trazendo o óleo aqui para o filtro. Aqui vai em torno de meio litro, eu imagino. Isso daria algumas boas voltas aí do motor. Então, fazendo dessa forma, eu estou colocando no furinho do meio aqui, que é a saída, e a gente percebe que ele enche até aqui e depois o elemento filtrante vai absorvendo e vai passando o óleo para o outro lado. Então, daqui a pouquinho a gente já completa aqui e aí eu rosqueio ele ali. Bom, sem radiador de óleo, o motor tem dois litros e meio, o filtro foi meio litro mais ou menos, então a gente estima que vai mais ou menos três a quatro litros de óleo aqui. Isso depois que a gente conseguir fazer o óleo chegar no radiador de óleo que está aqui dentro, não no lado de fora que está desligado, ele está desconectado do circuito. Mas então a gente contabiliza aqui dois litros e meio mais um litro ali em torno de três litros e meio. Eu vou colocar três litros só para a gente tentar ver a pressão subir. Aí depois a gente vê o nível da vareta e faz os ajustes se necessário. Bom, a dona está ali dentro no cockpit, pronta para dar a primeira partida. Primeira partida não, pelo menos ela vai girar a chave para a gente espalhar o lubrificante. Tá, e eu já orientei ela que ela tente dar a partida por uns dez segundos, aí dê um tempinho, aí depois tente de novo. No momento que eu alertar ela é porque o óleo está saindo aqui e aí a gente vai parar e colocar o manômetro. Então vamos lá, pode ir cá. Bom, eu confesso que o óleo apareceu aqui muito antes do que eu imaginava e isso só confirma a nossa teoria ou pelo menos a nossa intenção de que um óleo menos viscoso ele vai fluir mais rápido. Aqui eu montei de uma maneira, não vou dizer permanente, mas com um pouco mais de critérios aqui. Coloquei teflon nessa rosca para evitar o vazamento que a gente teve no, se eu não me engano, acho que foi no motor do Mauro que acabou pingando um pouco de óleo aí. Pode pôr teflon aqui? Pode. Não pode pôr se você tiver com a cebolinha elétrica porque aí você isola a cebolinha da carcaça do motor. Então, como eu pretendo não só dar a primeira partida e deixar isso daqui aqui, mas eu acho que ele vai ficar aí por algum tempinho, pelo menos nas primeiras voltas para a gente poder ter uma referência imediata, eu vou pedir agora para a Kátia dar a partida e a gente vai verificar até onde chega a pressão. Bom, o óleo está frio e a gente percebeu aí que ele chegou a mais de 60 libras, então eu acho que está excelente, a gente pode ter a impressão no primeiro momento que um óleo fino não vai gerar pressão, alguma coisa assim, mas pelo menos para a primeira partida ou pelo menos para girar ele com o motor de arranque, ele está atingindo aí uma pressão muito satisfatória. O que eu vou fazer agora? Terminar de montar tudo. Bom, eu decidi uma coisa com a Bianca. Há dois dias atrás o Alan chegou aqui para trazer os Ventures e ele passou a tarde aqui encantado para ver o Fuscati evoluindo e ajudou a gente até umas 7 horas da noite. E ele falou Tonela me chama quando for dar a primeira partida. Eu falei que vou chamar ele, mas é mentira, eu não vou chamar. Porque eu vou fazer uma surpresa para o Alan, eu vou montar agora rapidamente, vou dar a primeira partida, vou fazer os ajustes necessários e quando ele vier achando que a gente vai dar a primeira partida, ele vai direto dar uma volta, que eu acho que é a parte que interessa para ele. Então, ele já me ajudou demais, não somente nesse projeto, em outros. Então, eu quero ver se eu faço essa surpresa para ele. Tomara que dê tudo certo. Bom, eu já abasteci o carro com pódio, falta somente a gente montar os carburadores. Eu tomei o cuidado de fazer a gasolina chegar até a bomba e montei toda a parte de ignição, só falta isso daqui mesmo. Então, para ajudar mais ainda na primeira partida, eu vou colocar um pouco de gasolina em cada uma das cubas e torcer para no momento que ele entrar em funcionamento a gasolina aqui ser suficiente para ele começar, se a bomba começar a completar os carburadores novamente. para ele, Amém? Amém? Amém. Amém. reclaim ? Amém. 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 Bom, tudo conferido e reconferido umas 10 vezes. O distribuidor eu deixei um pouquinho solto para a gente conseguir fazer o ajuste do ponto de ignição. Aí logo em seguida eu aperto. Tem uma chave de fenda aqui, deixei os carburadores um pouquinho acelerados, que depois da primeira partida eu vou baixar um pouco a rotação. Aqui eu tive que esticar um pouco essa haste, porque o motor ficou um pouquinho mais largo mesmo. Bom, eu acredito que depois da partida não vai ter muito espaço para vocês ouvirem a minha voz. Então eu prefiro descrever o que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar manter o motor funcionando por pelo menos 20 a 25 minutos, talvez meia hora. Vou esperar ele esquentar, completar um ciclo térmico completo. Se eu perceber alguma normalidade eu desligo imediatamente. Mas o primeiro passo vai ser ajustar o ponto de ignição. E depois que ele estiver esquentando ou esquentado praticamente, a gente verifica a rotação de marcha lenta, se a parte da carburação está em ordem. Eu não vou ser muito radical na questão de manter ele religiosamente funcionando por 40 minutos ou por meia hora. O que eu vou fazer é tentar manter ele em uma rotação variável ali, para a gente conseguir fazer com que a primeira lubrificação dele seja bem sucedida. Se eu perceber um problema de carburador, um problema, algum vazamento, alguma coisa, a gente corta a ignição e aí eu vou ver o que está acontecendo e a gente volta para solucionar o problema. A Bianca vai dar alguma atenção aqui para o manômetro, que também eu vou ficar bastante de olho. E eu acredito que esse é o grande momento aí de um planejamento de praticamente um ano. E eu dedico essa primeira partida a todos vocês que acompanharam aí e torceram pela gente. Bom, se tudo correr da forma que eu planejo, como a gente está com o sistema de ignição relativamente em ordem e os carburadores cheios de gasolina, ele vai pegar como se ele estivesse voltado de um passeio a 10 minutos atrás. Ká, pode tentar dar partida, deixa que eu acelero aqui. Ká, pode tentar dar partida. Ká, pode tentar dar partida. Ká, pode tentar dar partida. Tchau, tchau. 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 Impressiona também, eu não vou dizer o barulho, mas a vibração na hora que a gente acelera, se você esquecer o barulho, você percebe que a quantidade de ar que está passando aqui é bastante considerável. Esse aqui superou o motor do Mauro, o motor do Mauro tinha ficado bastante impressionante nesse aspecto, mas esse daqui eu acredito que tenha superado. Bom, para o vídeo de hoje eu acredito que é só, a gente vai ficar por aqui, eu não vou parar de trabalhar, vou esperar esfriar um pouco para que eu possa mexer ali no filtro de óleo e assim que eu trocar o filtro de óleo, eu vou fixar tudo na posição, aí eu vou fazer a ligação das mangueiras em definitivo, vou completar com óleo aqui e a gente vai ter a oportunidade de sair. Pelo menos a primeira volta eu vou arriscar aí com a vovuzela, porque aí depois que eu andar um pouco a gente verifica a questão das válvulas e faz o primeiro ajuste e aí volta, ou melhor, coloca o escapamento definitivo aí que vai manter o ruído aí em níveis aceitáveis. Bom, eu acredito que esse é o momento da finalização do nosso, o ponto alto, vamos dizer, da finalização de um projeto que começou praticamente um ano atrás. Então eu acho que o resultado que a gente teve aqui hoje é a recompensa pela paciência, pelo planejamento, pela troca de informações que a gente não tem problema nenhum de buscar com pessoas. Então eu deixo o meu agradecimento aqui ao Rodolfo, que tornou a possibilidade desse projeto uma realidade, ao pessoal da Retífica Pirajussara, o Fernando e o Marcos, que tiveram toda a paciência do mundo comigo, usinaram, eu voltava lá, fazia mais alguma coisa, fazia outra coisa e a gente atingiu esse resultado. Então esse daqui é o motor que está instalado no Fuscatia, mas é o motor com as peças Fuscanet, mas é o trabalho de muitas pessoas, tá? Eu montando, o pessoal da Retífica usinando, o Rodolfo disponibilizando as peças, o Franzoni infelizmente não pôde participar de nenhuma etapa da montagem, mas ele praticamente esteve presente aí, em qualquer dúvida que eu tinha, eu chamava ele e ele me esclarecia imediatamente. Então isso daqui, esse motor, mais do que qualquer outro que a gente montou, ele tem um refinamento técnico que eu não tinha antes, pelo fato de eu não conhecer o Franzoni. Então vamos dizer, o grande diferencial desse motor não é o deslocamento, não é o escapamento, não é nada disso. Eu acho que é o degrau técnico que a gente avançou aí com as informações que o Franzoni agregou para a gente. Então, Rodolfo, muito obrigado pela força, Fernando Marcos, muito obrigado pela força também, e não posso deixar de agradecer o Franzoni por todo o suporte técnico. Também sem esquecer do Alan, que se tudo correr bem no próximo vídeo ele vai ter uma tremenda surpresa, que ele acha que ele vai chegar aqui para trazer alguma peça, alguma coisa assim, vai ficar se matando de trabalhar. Não, eu quero pegar ele e a gente vai sair para dar uma volta. Tá legal? Dedico esse vídeo em particular, a montagem desse motor para todos vocês que acompanham o nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado mais do que isso, mais do que gostado de ver o meu motor, o motor da Kátia, o motor do Fuskat, muito mais do que isso. Que vocês possam absorver o conhecimento, independente do, vamos dizer, do nível do bolso de vocês, ou do orçamento de vocês, que vocês consigam realizar um sonho com essa grandeza, com essa complexidade, um sonho menor, que seja somente carburador, que seja somente escapamento, mas que seja algo que te agrade. É o que eu já tinha comentado antigamente, isso aqui é fantástico, eu comentei num vídeo especial, isso daqui sem dúvida é fantástico, mas a sensação de realização não é maior do que, por exemplo, há 20 anos atrás, quando eu pegava uma dupla 32, toda com folga na base e tal, eu conseguia fazer alguma coisa e o carro melhorava. Então o prazer da mecânica não está diretamente relacionado à complexidade do que você estiver fazendo. Você pode se realizar, seja num 1.300 com carburação simples, seja num 1.600, o importante é você não esperar a realização de um sonho, que às vezes pode demorar 20 anos, às vezes pode demorar 30, para falar, não, agora eu vou fazer alguma coisa. Não, você pode começar a fazer hoje, você pode começar a fazer agora, você pode abrir o capô do teu carro agora e tentar regular o carburador, tentar regular um platinado, tentar ajustar uma marcha lenta. Se você tiver muita coragem, for muito perigoso, você pode entrar embaixo do carro e tentar regular válvulas. Cada pequeno passo que você der, cada pequena evolução que você perceber que você deu, você vai ver que é uma sensação de prazer muito grande, uma sensação de realização. Muito obrigado a todos vocês que acompanham os nossos vídeos, o próximo vídeo a gente finalmente vai colocar ele nas ruas. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.